DECADAS DEPOIS PILIO PILIO Esse bicho é muito esquisito, puta que pariu Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido O mapa é o Skywalker Você sabe como encontrá-lo Não sei o que você está falando Para onde ele o levou Saia da minha cabeça Eu não vou dizer nada Você acha que essa nave vai proteger você Manter você seguro Bem cara Eu não entendi muita coisa Olha só Sinceramente Foi aqui que você começou Você esperava que o império fosse torná-lo corajoso Bem Bem Cara é estranho Vira doidão Nas suas costas Esconde Cara que estranho Deixa ele vender Fodeu Tem muita gente ali Olha o doidão está aqui O cara está insano Olha o queijo O como que você quer O que você quer O que você quer Eu quero O que você quer Teremos que ver O que você quer Cara Olha isso Uau Corre doidão Puta que pariu Opa, volta a parar da missão, mano Vamos tentar, vamos tentar Nossa, corre, mano, corre, mano Se esconde aí Bem, conseguimos, hein Quase enrosquei, mano Uau, olha aqui Isso Consegui, consegui Sem que frisar os caras Uau, que isso, mano É muito estranho isso daqui, velho Olha as coisas Cara, que alucinação, louca Por que você me ajudaria? Por que você me ajudaria? Uau Já era A fé Levou você até a força A força levou você até o velho Aonde ele escondeu o mapa que leva ao Skywalker? Você foi tono de vir até aqui Foi assim que encontraram você Cara, que coisa esquisita, mano Onde sua família foi quebrada Eu vou quebrar você de novo aqui Nossa, mano É muito inimigo, velho Eu vou desistir Esconde, velho Esconde, velho Esconde, velho Esconde aqui atrás Vai Isso Vê se recupera a sua energia O menos um pouquinho aí É inimigo demais aqui Olha só, já me encontraram Beleza Vamos pegar esse miserável aqui Toma Vai Deixa eu recuperar a minha energia Olha ali, velho Cara, inimigo demais Como é que eu vou fazer aqui? Agora é hora Ai, fora Você também? Vou ter que usar a cabeça aqui Só não consigo passar aqui não Nesse canto aqui Acho que eu eliminei quase todo mundo Vamos para o canto de lá agora Mas vou com cuidado Isso, corre, vai esconder de novo Vai Esperando essa energia voltar Olha só Já era Hum Bem, mas estou conseguindo, velho Não derrubo essa estatua não, beleza Vamos seguir, acho que é para a frente mesmo que a gente vai né Vamos lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Esconde aí, doido Já te vi, já te vi Corre doidão, corre doidão, corre doidão Corre doidão Opa, não, na água não Aqui mesmo, ó Espere aí Um pouquinho Que doidão Que doideira, velho Vamos lá de cá Tenta eliminar alguns aqui Já era Por favor Por favor Chega Chega Rapaz Rapaz Diga-me para onde Lord Santeca levou o mapa Bayora Ele o levou para Bayora Descobertas Nossa, voltei para o lugar que eu estava, mano Eu já tenho o que queria Ele é seu agora Acabe com isso Como vai, Del? Com permita gentileza, Hask Nós sabemos como isso vai acabar É, mas você não pode ser corajoso Porque você não é mais um soldado Olhe para você, é um covarde Você trocou a sua arma Pelo quê? Paternidade Transportar carga na Corvus? A Aiden pode ter me traído, mas você deu Você me decepcionou Você me decepcionou Todos mudamos, não é? Veja você Você estava morto Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa, menos me matar Ok Ok Ask Gideon Por favor Não vá atrás dela Não vai acabar bem para você Será que isso é verdade, cara? Será que isso é verdade, cara? Reconstruímos Reconstruímos sua casa e permitimos que a segurança de Jinata controlasse o sistema E em troca você atrasou tudo e permitiu um estranho Descobrir o plano Engano honesto Engano honesto, eu garanto Meus homens estão movendo graça um perigo em dom Não, para implicar nossos esforços em Atula Bem, vou deixar alguns dos meus homens para garantir isso E lembre-se de enterrar Delmeco em sua tripulação Mas deixe a Corvus em casa Só tem isso para atraí-la É o que eu planejo Saindo uma 게 em E E bem galera, é Isso aí, olha só, recompensas desbloqueadas. Acho que a gente completou o modo campanha, terminamos o game. Pelo que eu entendi do final aqui, vai ter continuação, com certeza. E, cara, foi um game que eu curti bastante, gostei bastante do game. Eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos pelo apoio aqui na série que vocês deram. Foi super, super fantástico. Eu amo vocês de coração. Um abração a todos. A gente se vê no próximo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.